O que fazer O edito real foi assinado Não se pode revocar Durante trinta dias Ninguém poderia fazer petição A qualquer Deus, a qualquer homem E Daniel foi encontrado Dentro do seu quarto Adorando O rei passou a noite jejuando E não deixou trazer a sua presença Instrumentos de música O rei até perdeu o sono E pela manhã bem cedo o rei se levantou Foi a cola dos leões e gritou Daniel Me fala que o seu Deus te livrou Oh rei, vive para sempre O meu Deus enviou seu anjo E calou a boca do inimigo Enquanto eu dormia Os leões me aqueciam Oh rei, vive para sempre O meu Deus estava lá comigo E ele não permitiu Que o inimigo Devorasse a minha fé E enquanto eu orava O meu Deus Me colocou de pé De pé mesmo Em meio aos inimigos De pé mesmo Com os leões rugindo De pé na cova Dentro da formalha Ele passeia comigo De pé mesmo Em meio a tempestade De pé em meio A calamidade Não teme nem a cova E nem fornalha Quem com o rei Fez amizade O rei passou a noite Jejuando E não deixou trazer A sua presença Instrumentos de música O rei até perdeu o sono E pela manhã Bem cedo O rei se levantou Foi a cova Dos leões E gritou Daniel Me fala Que seu Deus Te livrou Oh rei Oh rei Vive para sempre O meu Deus Estava lá comigo E calou A boca do inimigo Enquanto eu dormia Os leões me aqueciam Oh rei Vive para sempre O meu Deus Estava lá comigo E ele não permitiu E ele não permitiu Que o inimigo Devorasse a minha fé E enquanto eu orava O meu Deus Me colocou de pé De pé mesmo Em meio aos inimigos De pé mesmo Com os leões rugindo De pé na cova Dentro da fornalha Ele passeia comigo De pé mesmo Em meio a tempestade De pé em meio A calamidade Não teme nem a cova E nem fornalha Quem com o rei Fez amizade Não teme nem a morte Nem fornalha Quem com o rei Fez amizade Nem fornalha Amém.